Patinho de Ouro, você conhece alguma loja de bebê com roupas tão bonitas assim, Giovana? É verdade. Eu tô entendendo o seu sorriso, viu? Olha, gente, é demais, a loja é imensa. E a fabricação própria, né? Tudo dentro da fábrica, a produção todinha na fábrica e principalmente a malha também. Gente, que interessante, eles fazem a malha aqui, né? Aqui do lado tem uma fábrica que é deles também, eles fazem a malha. Inclusive todos esses kits aqui, olha. A linha de kit completa. São feitos aqui. São feitos aqui. Retetor, trocador, lixeirinha, lúcia, abajur. Aqui a gente sai com o quartinho do bebê completo. Quer ver? Você atendeu em três vezes. Quantos clientes você atendeu esse fim de semana? 200 clientes, tá? Com vendas, fora realmente o que pegaram os orçamentos e tudo mais. Merecido, merecido. Vem cá, vamos dar uma passeada. Merecido mesmo, viu, Giovana? Parabéns. Aqui, olha, a linha de carrinhos, tá fazendo em três vezes, né? Continuamos com a promoção, três parcelas de 32, uma entrada 30, 60 e todos os cartões de crédito. Da Premiere, esse carrinho. Isso, sem importância da Premiere. Bacana, olha quantos aí pra você escolher pagando em três vezes também. Aqui os kits, gente. Ai, tá de babá. Esse berço é muito legal também, olha só. Deixa o berço mal ali. Pra passear e tudo mais. Vem cá, deixa eu te passar uns preços aqui que tem muita coisa bacana. Continuamos com a promoção, R$ 6,90, malha. É malha, né? Recém-nascido ao estragê, vários modelinhos, cores, estampas, tá? Meia estação ali, olha só. R$ 4,90 do recém-nascido ao estragê também. Que bonitinho, gente. Cazaquinhos, com capuz e sem capuz, de moletinho, R$ 4,90. E voltamos com a promoção do Bore, R$ 3,90, manga curta e longa. Tá aí o Bore, ali o casaquinho, olha só que bonitinho, com capuz. Tá bom? Seguinte, tem dois endereços pra você. Tem um na rua Inácio, Luiz da Costa, parte São Domingos, né? O número 2012. E no shopping? No shopping SP Marque, loja 4, telefone 284 40 24 e da fábrica 831 12 13. No shopping abre domingo também? Abre domingo das 14h às 19h e na fábrica das 9h às 17h. 24h, aproveita.